Muito boa noite. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Em nome da Camerata Amíquias, um primeiro e enorme agradecimento ao movimento do 1º de Dezembro, pelo convite que nos fizeram e pela oportunidade que nos estão a dar nós, jovens da orquestra e maestra, podemos começar e dar os primeiros passos na nossa carreira. Muito obrigado. Escutimos para esta noite um repertório como não poderia deixar de ser repleto de música portuguesa, com alguma música. Tentamos, ao fim e ao cabo, focar um pouquinho de quase todos os períodos, o que nos foi possível. E começámos com Carlos Seixas, a Sinfonia em Sibomão Maior. E seguiremos com Cena das Montanhas, ou Piscatora, de José Avenida da Mossa. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que gostem deste nosso concerto. Obrigado. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.